Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro e hoje estamos iniciando mais um vídeo de American Trucker. Hoje vamos estar fazendo uma viagem rápida aqui, eu quero mais andar um pouco com esse caminhão, o novo Cascadia. Então vamos ver como que é ter uma viagem com ele. Vai ser uma viagem rápida, um vídeo rápido até. Vamos ver como que ele se comporta, além de ser um caminhão muito bonito, Gostei demais, se eu soubesse disso, não teria comprado os outros caminhões, mas faz parte, faz parte. Vamos lá então. Aqui está ele, um caminhão muito bonito, muito bem feito também, top demais. Estamos aqui com a carga de, vamos ver o que que é, paletes vazio. Então temos 21 toneladas de paletes, estamos saindo de Steam Bot Spring e estamos indo em direção de Self Gold. Bom, vamos lá então. Vamos lá, carga rápida até, nada demorado. Vamos lá. Cara, pior que eu não me lembro onde que eu comecei aqui. Ae, lembrei. Vamos arrumar. Vamos arrumar essa cabine aqui, para ficar muito mais fácil. Caraca, mas cabine muito na frente. Aqui ó, posso pelo menos ver o espelho de retrovisor. Ótimo. Isso. Ah, acho que está bom demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver os nossos... Nossas janelas. Ah, estamos indo em direção ao mapa, ao estado de Colorado. Aqui, se eu não me engano, é Utah. Se eu não me engano. Deixa eu ver certinho. Para não passar vergonha. Vai aqui, né? Olha o maior chaco, galera. Aqui, aqui. É, Utah. Estamos em Utah. Estamos indo direto para o Colorado. Então vamos lá. Vamos devagarzinho aqui. É. Muito bem. Caminho é um top demais. Top de linha. Top de linha. Top, top, top. Vamos andar assim. Ficar muito mais perto. Vamos olhar bem. Você não vê ninguém. Opa, está vindo um carro aí. Aqui está tranquilo. Vamos lá. Bom, galera. Para quem não sabe, eu jogo pelo teclado. Certo. Jogo mais no tecladão mesmo. É um pouco difícil? É um pouco difícil, mas é da hora, é da hora, é da hora. Muito bom. Rapaz, olha o jatão. Um dinossauro ali. Um dinossauro. Olha, é um caminhão bem silencioso, viu? Você não ouve muito. Vamos ligar o freio motor. Ah, o freio motor dele se ouve um pouco mais do que o internet, né? Internet, né? É bom. Ah, semáforo logo agora, né? Olha o volveiro ali, ó. Aquele volvinho ali está bonito, cara. Bem ajeitadinho. Vamos ver se a gente consegue crescer um pouquinho mais. Cara, meu, eu preciso achar um local para... Ah, como é que fala? Colocar... é... Contratar funcionário. Estou precisando bastante. Deixa eu ver se aqui tem algum local aqui. Aí nós já vê. É indo para cá. Não temos. Não temos. Não temos. Não temos mesmo. Aqui tem um ponto. Aqui tem uma balança. Um ponto de conserto também. Ali só vai descer, né? E aqui também nós não temos, meu. É, eu vou ter que dançar bastante para achar. Repetindo, galera. Eu não estou com nenhum dos... Os dois caminhões que eu até comprei. Na verdade, estou até pensando em contratar dois motoristas. Deixar os dois caminhões, né? Com eles. E continuar trabalhando. Pegando esse caminhão aqui. E juntando dinheiro. Aí seria três caminhões trabalhando. Três pessoas trabalhando. Acho que juntaria dinheiro mais rápido. Não é uma má ideia. É muito boa a ideia. E assim também eu poderia liberar mais coisas para estar colocando no meu caminhão. É claro, né? É, é, é. Cara, o Peter Beauty ficou muito lindo, cara. Muito, muito, muito lindo. E simbora. Bom, esse lar aqui, pelo que nós estamos vendo, é desconhecido. Não andei. Logo mais, já estamos entrando no Colorado também. Nossa nova adição de DLC. Do American Trucker. Trucker. Eu gosto de falar as coisas erradas. Falar para você. E vamos lá. Olha, cara. Temos um reboque aqui. Cheio de feno. Que da hora. Nossa, galera. Se tem uma coisa que eu estou curioso para ver. Olha o caminhão ali também. Se tem uma coisa que eu estou curioso para ver mesmo. De verdade. É aqueles... É Bison, né? Eu não sei se era Bison ou Búfalo, meu. Que ficam no meio da estrada. Ah, rapaz. Olha o ônibuzinho, rapaz. Vindo com tudo. Oh, meu. Essas estradas aqui estão muito chique, cara. A SCS está fazendo um trabalho incrível, meu. Olha aquelas pedras ali em cima. Eu queria ter um computador um pouco melhorzinho. Para trazer o negócio de primeira para vocês. Aí sim. Um dia nós vamos gravar em 4K. Vocês vão assistir esses vídeos em 4K. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Mas vai crescer ainda. Um dia nós vamos representar as gameplays muito loucas aí ainda. Vocês vão ver. Aí vocês vão ver que esse jogo é top demais. Vamos aqui. Parece mais como um distrito, né? Um pouco mais afastada da cidade principal. Daqui a pouco estamos entrando no Colorado. Isso se nós não já entrou. Acabamos de entrar no Colorado. É a cidade. Aqui era uma cidade. Rangel. 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 Ó. Peço desculpas pelo meu interesse terrível, né? Mas fazer o que, né? Ó. 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 Tô vendo o tipo 1 de vocês aí. Na verdade eu não sei quantos Km por hora eu tô rodando. Deve estar uns quase 60 milhas. É milhas para Km por hora é bem diferente né. Deve estar uns 80 Km por hora. Deixa eu ver. Olha lá. Fala aí. Vai vendo rapaz. É bom demais. Cara meu. Se tem uma coisa que eu acho muito top da SCS. É essa mudança. Deixa eu desacelerar aqui. Essa mudança de. De ambientação assim. Do nada. Vai começando a ficar verdinho. De pouquinho em pouquinho. Vai mudando e vai mudando. De repente tá tudo verde já. Cara eu deveria. Tá bom vai. Tá bom. Tá bom. Estamos na décima segunda marcha. Muito bom. Top demais. Mas vamos lá. Ó. 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 Opa. Rapaz não caminhou bem. propícia tombada de todos os caminhões que eu já peguei aqui, já andei quase que já capota o caminhão que acabou de sair no chão é uma vergonha pra profissão olha rapaz, um lagzinho aqui um riozinho cortando, olha esse daqui é da hora vai lá, vai lá dar a volta pra depois passar aqui um riozinho nada o tamanho dele pro lado de lá chique demais olha aqui, esse daqui é top tem entrada pra fazenda tem entrada ali ou nada? não, não tem quando eu falo que tem entrada, é se dá pra andar pra lá ali deve ter uma parede invisível temos um ponto pra dormir aqui em cima esse novo caminhão, o fragliner já está disponível no tráfico você pode ver alguns fragliner andando por aí nas pistas temos animais nas pistas essas placas aí vai fazer muito mais sentido esse ASCS já colocou os bizons já na entrada de fazenda esse sítio assim não vai demorar muito que essas placas aí sinalizar e realmente saia um animal assim no meio da pista vai ser da hora, vai ser top chique demais a ASCS também está se preparando para uma grande atualização estou vendo que meu PC não vai aguentar muito essa grande atualização estamos falando de um... que eles estão querendo colocar uma luz muito melhor no jogo inteiro trazendo uma luz muito mais realista né ficou top, eu gostei vai forçar bastante os computadores alguns computadores que o pessoal tem a condição de comprar algo melhor não vai poder jogar aí sim, isso é verdade, mas... querendo ou não o jogo vai procurar um... um crescimento pô, não é que não vai procurar crescer, se expandir não é que tipo, a empresa está querendo ser... né querendo tirar o pessoal de... de renda baixa isso eu jamais né eles quer também que... o pessoal cresça também junto, possa ter... computador bom mas... se eu fiz certo, é difícil mas, levando assim para o outro lado assim... que os caras tem que expandir né meu deixar o jogo bem atrativo querendo ou não, não tem ninguém para combater de frente com a ASCS ainda não surgiu ninguém é um dos melhores jogos de simulação de caminhão do mundo eu posso dizer tranquilamente porque os outros que tem aí, não consegue fazer o que os caras fazem é muito top meu em termos gráfico, em termos de... né tem muitas coisas que dá para melhorar tem... mas só que... dentre todos, ele é o melhor eu falo isso também, até porque eu tenho um PC fraco também se chegar a atualização amanhã ou depois talvez eu possa passar por problemas mas... mas corre atrás vai, eu gostei demais dessas estradinhas aqui assim ó cara, vocês observaram o tanto de objeto que tem nesse mapa agora? ficou muito mais vivo assim né, tem muita coisa agora foi muito da hora avisando vocês galera, amanhã mais ou menos uma hora dessa lá para umas 7 horas da noite ou umas 8 vai estar saindo um vídeo de World of Warships estaremos com o nosso Yamatol para quem se interessa, é um jogo de batalha naval é... online 100% online muito bom o jogo muito competitivo também né o pessoal que joga é um pessoal um pouco mais... é... maduro né você não vê criança jogando isso é raro, 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 raro acho que nem tem né pelo jogo não oferecer o que o bug deal oferece de... ah você morreu, pega, bota lá, faz se não, não é assim é um jogo bem complexo mesmo se bobeou, morreu, já era acho que eu estou andando meio de... meio rápido ó cara, olha ali o detalhe da montanha olha os cavalos ali vamos parar aqui, vamos parar aqui, vamos parar aqui vamos tirar uma foto foto para o Facebook vamo lá, vamo lá ó, vai, eu deixei em pau ah, mas tá bom, tá bom, vai acho que saiu a foto tem que tirar essa tecla de atalho para tirar print das coisas e já estamos chegando já também ao nosso destino foi uma viagem de 232 km, eu acho se eu não me engano foi isso viagem top de pouquinho em pouquinho dá para conhecer muito do mapa e a gente vai crescendo também, né logo mais queremos, eu quero bastante ter o meu caminhão próprio eu não sei se eu vou pegar esse Western Style, Peterbill Kenworth eu não me interessa muito não avisando também, né galera saiu a nova DLC de acessórios para cabine top para cabine, viu dá para você colocar uma guitarra ali atrás do caminhão com garrafinha d'água, xícara, boné, mala, notebook aquelas, aquelas negocinho que fica mexendo a cabine no caminhão com a física ó, top demais se você puder comprar, compre dá uma Coca-Cola, o valor daquela Coca-Cola que você fica tomando todo domingão dá para comprar uma DLC aí ó ajudar a SS a desenvolver mais jogos e vamos que vamos é um lugar bem top aqui também muito detalhe na ambientação gostei demais vamos ver galera, se a gente consegue manter o foco de ficar rodando somente na na DLC do Colorado o lugar é chique demais, cara tá vindo um caminhão ó, tá vindo uma van aí aqui tem um caminhão eu quero ver o que você vai fazer não, uma vez pessoal, repetiram opa, tá um máximo da velocidade aqui, eu acho vamos bem repetindo pessoal, eu jogo eu jogo pelo teclado, eu não tenho eu não tenho o volante aqui já está vamos tentar colocar aqui vamos tentar né, vamos ver vamos ver se eu tô bom ainda de braço vamos ver se eu consigo só na cabine opa, bati e já não me estira acho que vai dano, vai dano 100% não ficou já né, porque eu já arranhei a pintura do caminhão eu acho que vai bater lá atrás eu falei pra você não vai dar pra fazer na cabine não vamos fazer na câmera 2 vamos fazer pra lá de fora ah, já foi bom nisso aqui um dia um dia só foi só um dia que eu consegui fazer foi não ó o fardão, dá uma licencinha pai, olha que caminhão bonito interessante a seta do caminhão né a mesma noite que o farol baixo de LED já vira, já pisca já a seta ótimo, caminhão estacionado top demais tá mais pra ir pra lá daqui pra cá tá mais, tá bom né tá lá que tem um caminhoneiro assistindo aí que passa a vergonha por fim das dúvidas opa, encostou tá bom, vai, vai tá, tá reto lá atrás tá bom tá mais ou menos mas tá bom bom, vamos lá gostei demais desse caminhão cara, muito bonito ele também opa, subimos de nível vamos pegar ah, vamos pegar a carga ah, vamos pegar a carga de longa distância mesmo, vai bom, o que é que temos liberados aqui pra nós pneu, pneu parafuso pintura frente da parede da frente do reboque ah, liberamos alguns chassis para reboques e para caminhões pneus, pneus calota frente para barro um monte de coisa aqui também ah, temos um chassis um motor de 400 cv muito bom bom galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo um forte abraço para cada um de vocês aí fique com Deus e até a próxima lembrando nós sempre vai estar rodando agora na DLC do Colorado tchau, tchau brigadão brigadão